Olá, olá! Chegando para mais um episódio do Festival Inspira. Entrando em direto, aí entra a comunicação, começou o vídeo. É isso. Hoje o Festival Inspira tem como convidada Pathy de Jesus, que é a atriz, apresentadora de TV, ex-top model internacional, mas que ainda é modelo, não tem como, bonita do jeito que é, faz várias campanhas. É uma baita atriz, é mãe do Rakim e uma baita DJ. Toca muito, toca apaixonada pelo samba e apaixonada por rap. Ela toca muito rap, mas sabe fazer umas boas mesclas com samba. Então, é muito legal. Hoje a gente vai receber a Pathy aqui, que deve estar com o Rakim. Então, aí, já chegou. Deve estar com o Rakim por perto, que eu estou ansiosa para conhecer esse pequeno. Então, vamos começar esse papo hoje, que delícia. Assim, pelo menos eu consigo ver as pessoas, que eu estou com saudade. Ai, ai. Ah, que saudade! Deixa eu falar aqui, peraí, amiga. Tudo bem, Pathy? Tudo, Pathy. Que bom, cara! Eu sou uma boa voz, sabe por quê? Porque o Rakim acabou de dormir. E aí, ouvindo você falar assim, ai, hoje eu vou conhecer o Rakim. Ai, amiga, não vai ser dessa vez! Ai, tem esse momento antes do almoço, assim, entre o almoço e... Às vezes ele dorme um pouquinho antes do almoço, às vezes ele dorme um pouquinho depois do almoço. E calhou, assim, tipo... Eu até pensei que eu ia me atrasar para a live, porque foi bem no momento que ele começou com a manhãzinha, de dormir essa santa da tarde. Que gostoso, amiga. Meu, o Rakim é de deixar a gente com a alga na boca, de conhecer pessoalmente, porque ele é muito sorridente. É que nem você, né? Tua família, cara, os de Jesus não tem como, né, velho? Você sabe que, assim, o Rakim, ele é sorridente, mas ele é poucas. Ah, é? O Rakim é uma ideia, é. Ele é poucas. Mas eu conheço alguém. Eu conheço alguém, cara, que é assim, sacou? Ele, muitas vezes, me deixa muito constrangida, porque eu faço mil coisas, assim, para entreter, não sei o quê, e ele está sempre na minha cara. Tipo, vamos ver até onde vai essa palhaçada, sabe qual é? Ai, Paty, que delícia. Que linda. Ele não tem um ano, gente. Eu fico chocada. É, e ele tem muita personalidade, né? Ele é fortíssimo. Assim, desde a barriga, assim. Desde a barriga. Ele já tomava bronca na barriga. Sério. Nos últimos meses, o Alexandre dava uma chamada nele, esse filho. A sua mamãe precisa dormir. E ele pivitado, assim, na barriga. Mas dava uns chupaços, assim, sabe? Hoje eu entendo. Eu já vou chegar aí na sua gravidez. Eu vou dar um rewind aí na tua vida, amiga. Porque a gente tem muita história, muita coisa legal pra contar. E eu quero aproveitar esse tempo contigo, porque é muito inspirador a tua trajetória mesmo, assim. Então, vamos dar um rewind, né? Voltar ali no caminho, na época de vôleibol, da menina que achava que ia ser jogadora de vôlei. Nossa, eu já achei que eu ia... Primeiro foi o atletismo, né? Foram anos de atletismo, assim. A minha primeira infância foi toda no atletismo. Então, eu tinha... No final, assim, ainda fui federada da antiga Eletropaulo. Tenho, sei lá, mil medalhas de corrida e salto em altura. Eu amava salto em altura. É, mó pernão, né, filha? Eu jurava que eu ia ser uma atleta do salto em altura. E o meu irmão também era. O meu irmão, ele era campeão paulista, enfim, de salto em distância. Então, eram os irmãos Jesus, assim, quando a gente chegava, sabe? Aí, depois disso, mudando dessa primeira infância, né? Mudando de colégio e tal. Aí entrou vôlei, entraram os esportes coletivos, né? E que foi muito interessante também. Porque eu jurava até então que eu ia ser atleta. Eu tinha convicção que eu ia ser atleta. E depois, na faculdade, veio o futsal. Que foi o esporte que eu mais amo na vida. E joguei cinco anos e meio defendendo Mackenzie, né? A faculdade de publicidade. E até consegui bolsa. Eu não lembro de você jogar coisa de futebol, cara. Aí eu falei, sério, nossa. A gente levava muito sério. Porque a gente era, sei lá, a gente virou... Quando você ganha, tipo, oito, nove vezes... O que que você é? Que eu nem sei falar. Você é... Epta, sei lá... É, Epta com a minha... Sei lá, a gente foi... Nonicta, sei lá o quê. Horário. Mas eu lembro com muito carinho, assim. E isso, na verdade... Ai, eu sinto uma desculpa. Saudade, Ju. Ah, Ju! O esporte nunca me... Eu nunca abandonei, assim. É um corpo que... Ai, Dali Santos, olha lá. Minha outra... Minha outra... Minha outra fanatista. É. Tô doente pelo Santos Futebol Clube. Mas, enfim, não vamos entrar no... Não. É... O esporte, ele tá no meu DNA, assim, eu acho. Sabe? Mesmo depois de não fazer mais nenhum esporte, sei lá, oficialmente falando, eu nunca deixei de me exercitar. Nunca. E não é uma obrigação. Tanto que... Agora eu tô... Não, tudo bem. Já tive um momento de me culpar, de achar que... Ai, tinha que estar me exercitando, mas tudo bem. Tudo bem também, sabe? É... E nesse momento de isolamento, então, Jesus. Tipo... Meu... Meu esporte tem sido o levantamento de peso. Raquinha. Que amor de Deus. Total. E depois você, né, foi descoberta ali, né, naquela época, óbvio que, né, achou que ia ser atleta, tudo mais, essa paixão tinha, mas no que você foi descoberta, entrou pra Ford, já foi uma coisa muito rápida que você começou a engatar nos trabalhos, né, e já foi viajar pra vários lugares do mundo, então, a carreira já veio e te levou embora, né? Pra você, como foi pra tua família? Foi apoio. Foi apoio total? Foi suporte? Como foi pra você? Apoio nenhum. Na verdade, nenhum mentira. É... Na minha casa, é... Assim, as coisas sempre foram voltadas pro... Vamos estudar, sabe assim? O estudo é uma prioridade e é até um... Vindo da onde eu venho e tal, é até um artigo de luxo, né? Assim, muitas meninas, sei lá, da onde eu vim e da minha faixa etária e negras e periféricas não tiveram essa oportunidade de concluir estudo em lugar bacana, entendeu? Meu pai sempre priorizou, sempre priorizou estudo e quando eu cheguei com a novidade que eu tava andando na rua e tal, eu trabalhava, né? Eu trabalhava meio período nessa época. E aí, eu cheguei com a novidade de que tinham... Primeiro, tinham me chamado pra fazer um teste. Eu não era modelo, me chamaram pra fazer um teste. Aí, na hora do meu almoço, eu saí do centro, peguei busão, fui até o Itaim. E aí, chegando no Itaim, eu vi uma fila, um monte de gente arrumada com umas pastas na mão que eu nem sabia o que era book ainda. Umas pastas na mão, assim. Falei, gente, que esse povo tá dando meio dia na rua. E eu aqui, desesperada, já era a fila pro teste. Era a fila pro teste. E eu, assim, o que esse povo tá fazendo aqui? Cheguei na ponta da fila, entendi que era a fila. Falei, amor, eu só tenho, sei lá, meia hora pra fazer esse teste. Eu vou embora, porque senão eu vou ser mandada embora, né? E aí, eu tava indo embora. A menina que me chamou pra fazer o teste tava voltando ao almoço. E aí, ela falou, onde você tá indo? Você veio fazer meu teste, deu tudo certo, não sei o quê. Falei, não, amor. Deixa eu te explicar a realidade das ruas. Não vai rolar? Porque eu tenho que voltar pro escritório? E aí, ela... Não, vem aqui, vou te passar na frente, porque eu acho que você é o perfil. Enfim, ela tava certa, eu peguei o trabalho, que foi um trabalho gigantesco, foi da Benetton. Eu nem sei se a Benetton existe mais. Nossa, eu lembro, cara. Lembro, com a Ariel. Nossa, com a Ariel, caramba. É. Foi linda essa campanha, né? A Benetton sempre fez campanhas lindas. Não, e isso foi, assim, o meu primeiro divisor de águas, assim, na vida. Porque, primeiro, que com o cachê desse trabalho, eu nunca tinha visto tanto dinheiro e nem era tanto. Depois de eu entender que nem era tanto, que eu nem tinha ganho a mesma coisa que as meninas que eram modelo e que tinham pego o trabalho, estavam ganhando também. Mas tudo bem, porque com o salário, com o meu salário, sei lá, eu teria que trabalhar quase um ano pra ganhar o que eu ganhei um dia, dois, três dias de foto, sabe assim? E nesse dia, o maquiador era o Mauro Freire. Ah! Mauro Freire liga pra Ford e fala, escuta, Marco Aurélio, que foi meu booker a vida inteira na Ford. Marco Aurélio, eu tô com uma menina aqui, que não é modelo. Tá no trabalho aqui, assim, assim, assado. E eu acho que ela é a cara da Ford. Corta para, Marco Aurélio chegando, com uma top na época, que eu não sei se você lembra, que era a Silene Zepter. Chegou que a Silene Zepter e a Silene era a capa de todas as revistas na época. Eu olhava aquilo e falava, gente, o que essa mulher tá fazendo aqui? Ela é muito famosa! Ela é muito famosa! Por dentro, assim, sabe? Por fora, tá fingindo... Fingindo que tá tudo normal, sabe? Mas por dentro eu tava assim. E aí ele me fez o convite, cheguei em casa com esse convite. Falei, olha, eu nem tinha me ligado que era Ford, olha como eu sou. Cheguei em casa e falei, olha, eu ganhei esse cartão, eu não tinha lido que era Ford Models, olha isso. Cheguei do trabalho lá, eu pedi licença pro meu chefe na época pra fazer esse trabalho. Enfim, cheguei em casa e falei pros meus pais. Então, foi um cara de uma agência lá me ver no trabalho hoje e me deu esse cartão. E a hora que eu tenho o cartão na mão da minha mãe, minha mãe já fez assim, ela passou com meu pai. Minha mãe não quis nem... Aí meu pai falou, Ford Models, parece que é famosa essa agência. É da Ford! A minha mãe é assim, não porque eu estudo a prioridade nessa casa, não sei o que, não sei o que lá, não quero saber dessa palhaçada. Meu pai me chamou de canto e falou assim, na hora do seu almoço eu te levo lá. Eu já imagino toda a situação, cara, muito engraçado. Menina é assim, porque geralmente os apoios são inversos, né? Geralmente a mãe apoia e o pai na retranca. Na minha casa, muitas vezes foi o contrário. E eu entendo o porquê, sabe? Porque se lembra, né, Viri? Pô, a gente conviveu essa fase muito de perto. E não tinham meninas com as minhas características nessa época, trabalhando horrores, que eu pudesse ter de referência até para justificar para os meus pais. Eu, sei lá, largar uma parada certa para ir para uma incerteza, uma coisa que na época não tinha nem tanta... Hoje em dia, né, você fala que você é modelo, as pessoas acham assim, reconhecem como uma profissão. Elas respeitam como profissão. Na minha época era só quem estava no meio que sabia o que rolava, né? Não era todo mundo que achava que ser modelo era uma parada legal, né? Ou então era muito distante, né? As, sei lá, as referências que a gente tinha... Eu, como mulher negra, tinha referência na Home Campion, que era uma europeia, sacou? Uma europeia com a carreira feita, assim, intocável. Então, assim, era uma referência muito distante. E aí foi punk, assim, esse começo, eu vou te falar. E aí também teve um lance de adaptação que não rolou para mim no começo, porque... Agência, né? Ah, você tem que se vestir assim. Ah, você tem que andar assim, tem que falar assim. E você me conhece, né, amiga? O que eu fiz? Seis meses de agência, eu falei... Joinha. Valeu, galera. Não quero mais. Obrigada por tudo. Mas eu vou estudar. Eu falei esse textão mesmo. Eu tenho estudo, não sei o quê. Eu fiquei de saco cheio, veria. Eu fiquei assim, ó. E aí Marco Aurélio, muito sábio, né? Eu acho que Marco Aurélio é signo de câncer. Ele deixou falar, falar, falar. E ele virou para mim e falou assim, você vai voltar. Resumindo, aconteceram várias coisas. Depois o Pazeto me encontrou também e me fez um convite para fazer teste do fitoervas. Mais uma vez eu não era... Oh, King! King! Que legal! King! Eu também não era mais modelo, enfim. E estava focada nos estudos e no trabalho. Eu sempre fui workaholic. Eu sempre fui CDF. Você sabe. Eu sempre fui CDF. Nunca tirei uma nota baixa. Eu era aquela que chegava em casa e decorava. Eles são antes dela ser dada. Eu tinha umas noias. Mas com fundamento. É que eu não quero entrar nesse ponto. Mas eu me achava muito perseguida na escola. Porque eu era a única menina negra. E eu tinha um professor que sempre perguntava para mim. Tinha, sei lá, 50 alunos na classe. Ele sempre perguntava para mim. Professor de História. Professor Edson. Lá do liceu. Carvalho Pinto. Quem estudou lá e tem a minha idade vai saber. E o professor Edson sempre perguntava para mim. E eu sempre queria estar um passo à frente. Porque eu falava assim. Gente, acho que pelo fato de eu cineiro. Olha como as coisas são, né? Como a estrutura te cobra, assim, né? E eu falava assim. Ele sempre pergunta para mim. Então, a impressão que eu tenho é que ele duvida da minha capacidade intelectual, sabe? Na época, ele está me tirando. Mas não. E daí, na reunião de escola, uma vez, eu pedi para minha mãe falar com ele. Eu falava assim. Não muito pelo contrário. Porque eu quero que as pessoas entendam o quão inteligente ela é. Sabe? Eu quero que eles... Que legal. E a partir desse dia, assim, eu respirei, sabe? Eu sosseguei. Nossa, fiquei até arrepiada, amiga. Olha que loucura, né? Mas enfim. Aí, da agência falando isso, que eu tinha que estudar, não sei o quê. Eu com 16 anos já estava na faculdade. What? Eu não tinha completado 17 anos ainda. Eu já estava na faculdade. E aí, rolou esse revival, né? O Pazeto me chamou para fazer esse teste. Eu fiz. Peguei quase todos os desfiles. E aí, a agência... Foi o mesmo do Fashion Week. É. Aí, era o... Não era antes ainda do Fashion Week? Vitoervas. Vitoervas. Vitoervas, que virou Morumbi, que virou São Paulo Fashion Week. É, verdade. De bem antes. E aí, a Forte estava lá, me perguntou, o Marco Aurélio me perguntou, você está aqui por que agência? Aí, eu peguei e falei... Meu bem, eu não estou por agência, não. Mas, uma vez, eu estou aqui porque ele falou assim, está vendo? É para você, entendeu? É para você. Vamos lá. Vamos, vamos. E aí, dessa segunda chamada dele, eu fui um pouco mais aberta. E aí, tive que pedir as contas do meu trabalho, mas deixei claro para eles que o meu estudo, a minha faculdade, era prioridade. E que foi complicado de conciliar. Sabe uma coisa que é muito legal a gente deixar claro aqui, Paty? Que você foi precursora de que você foi precursora de várias coisas, né? E aí, representando, você foi a primeira mulher negra, com a primeira mulher negra, com aquela galera que a gente sabe como é uma panelinha, querendo ou não, e trazer... Primeira, eu não me consideraria a primeira, com o meu destaque, com o meu destaque, uma das únicas. Primeiro Fashion Week, uma das únicas, sabe? Isso sim, é uma das primeiras nesse sentido, né? Porque quando eu cheguei no mercado, tinham duas modelos que eu lembro muito, 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 que até, nossa... A Cris Ribeiro e a Cris Cavalcante. Que pra mim, nossa, e a Cris Cavalcante é uma... Sei lá te dizer, ela é uma musa inspiradora, assim, pra mim, sabe? Mas aí, já dentro do mercado. Dentro do mercado, eu já me apaixonei por ela, assim, e via nela uma profissional incrível. Dentro disso, elas estavam terminando a carreira quando eu comecei. Então, assim, eu peguei essa transição. Eu peguei essa transição, sabe? Mas é engraçado como eram poucas, né? Porque isso... Nossa! Em cada agência tinha uma modelo negra e... Eram quatro agências em São Paulo, sabe? Quatro grandes agências. Então, eram quatro modelos, sabe? Pra o desfile pegar uma, né? Uma. Uma, cara. Uma. Isso é super importante da gente deixar claro aqui, porque... Hoje a gente, né, tem várias agências. Tem agências focadas só, né? O Helder, por exemplo, o trabalho que o Helder fez com a agência dele foi muito legal. Sabe? Lindo. Quanto que ele só trabalhou com negros. Então, é muito importante a gente deixar isso claro, porque é uma coisa que aconteceu há pouquíssimo tempo atrás. Sabe? É. Quando me perguntam, assim, ah, você vê evolução, não sei o quê. Falo, cara, sim e não, sabe? A gente não pode fechar os olhos pra quem começou esse rolê. No caso, eu não me considero nem quem começou. Mas quando as coisas, quando o jogo começou a virar, eu tava na linha de frente. Então, eu pude ser a primeira modelo negra a fazer várias coisas. Fui a primeira modelo negra a fazer campanha de shampoo. Primeira modelo negra a fazer campanha de hidratante específico pra pele negra. Sei lá. O que mais? Ai, teve tanta coisa. Ai, amiga, teve muito orgulho. É. Teve muita coisa. Teve muita coisa. Então, foi uma abertura, sabe? Foi uma abertura, assim. E graças a Deus, nessa época, eu tava na linha de frente. Então, eu pude fazer todos esses trabalhos e abrir essas portas. Mas era um lugar muito solitário e muito opressor. Você fala assim, ah, alguém apontou o dedo na sua cara e já falou alguma coisa do tipo, ah, você é negra, não vai trabalhar? Não. Mas não precisava, sabe? Algumas coisas são muito óbvias. Do tipo, as minhas amigas todas tinham casting a semana inteira, mais de um por dia. E eu saí uma vez por semana pra fazer um teste ali lá, sabe? E quando você ia, eu até falei isso aqui com a Cris Viana, enfim. Um papo que eu tive também na Marie Claire. E era uma coisa que, assim, no trabalho de 50 mil mulheres, eles pegavam uma modelo negra. Então, quando a gente chegava e estavam lá as quatro, era muito ruim porque a gente não conseguia ser amiga, você entendeu? Porque a supervivência dependia daquele trabalho, sabe? Dependia daquele... E aí era muito constrangedor, sabe? Era muito... Era ruim. E isso é uma evolução. Porque hoje eu vejo as meninas assim e falo... Cara, queria muito que na minha época tivesse sido assim, sabe? Que num momento de opressão pudesse virar pra uma pessoa que entende do que eu tô falando e falasse assim... Pô, não me senti bem nesse teste. A pessoa nem olhou pra minha cara nesse teste. A pessoa se negou... Tipo, sabe? Eu já cheguei a pegar dois busão e atravessar a cidade, da Zona Norte até a Zona Sul, pra pessoa falar assim pra mim, valeu, obrigado. Sabe? Nem olhar meu material, não. Olhar pra minha cara e falar, não serve. E ok, sabe? Ninguém quer que ninguém obrigue ninguém a nada. Mas seja honesto, sabe? Não queremos modelos negros pra até não precisar desse... Mas eu não tinha com quem conversar sobre isso. E eu acho que isso... Acho que foi o pior, assim. Porque isso me fez criar uma casca... É pro bom e pro ruim, né? Porque querendo ou não, da onde a gente vem não tem muito... Tem tempo. Sabe? Mas eu, hoje, mais velha, eu entendo que muitos processos que eu poderia ter... Ter o apoio, ter e não tive, viraram... Ah, viraram coisas que eu tive que trabalhar mais velha, sabe? Não digo inseguranças, mas... Como que eu posso te explicar? Algumas feridas, sabe? Algumas feridas... Claro, claro. Que ficavam e eu falava assim... Não, mulher negra é forte, entendeu? Vamos lá. Mas é engraçado porque acaba indo pra uma agressividade interna, né? De tipo... É, não é uma agressividade, Veri. Vou te falar que é muito pelo contrário. Você acaba ficando tão vulnerável que você precisa... Dandara, eu te amo. Eu te amo, Taurina linda. No seu aniversário, eu não sei se a gente se falou. Essa menina é uma coisa, assim. Eu amo, Dandara. Desculpa, gente. Você tem que se blindar com o que você traz dentro de você. É tanta coisa, é tanta ferida, é tanta... E você vê, né? Como as coisas não mudaram. Até hoje, é uma apunhalada atrás da outra. Você não tem tempo nem de se reerguer, às vezes, sabe? Você não tem tempo nem de se refazer pra tomar a segunda bordoada. Então, era um processo, sabe? Frequente. Frequente. Falar assim pra mim... Ah, então por que você ficou 14 anos como modelo? Porque, independente disso, eu consegui chegar em lugares que nenhuma menina negra chegou. Vamos falar um pouco disso, Paty? Ah, sabe? Isso me motivava muito. Eu falava, eu quero, dentro do que eu posso, fazer história. E você fez, né? Tipo, foi pra Paris. Você foi, meu, pra milhões de lugares. Você fez campanhas gigantes. Meu, você esteve na capa das maiores revistas de moda do mundo. Né? Assim... Você viu o seu próprio crescimento. Todo mundo que te acompanha viu o seu próprio crescimento. E você sentiu a diferença dos mercados. Brasil e fora do Brasil. E o respeito, como é, né? É que eu só entendi que eu era modelo de verdade quando eu fui pra fora. Luísa Brunel, eu te amo. Só isso. Ela sabe do que eu tô falando. Luísa sabe do que eu tô falando. Eu só fui entender a importância que eu poderia ter no mercado quando eu fui pra fora do Brasil. Porque aqui era uma coisa assim. Você pegava um grande trabalho, aí parecia que você voltava cinco casas. Sabe? Você pegava um grande trabalho e falava assim. Ai, agora vai. Agora o mercado vai me levar a sério. Agora eu vou subir de patanário. Agora meu cachê vai melhorar. Andava pra trás. Sabe? A impressão que eu tenho é que a mulher negra tem que estar sempre se provando. Todo momento se provando. Eu imagino. E aí, quando eu fui pra fora a primeira vez, menina, eu fui pra Milão. Eu não falava inglês direito. E lá também, não interessa você falar inglês porque você precisa falar língua. Você precisa falar italiano. E eu fui pra uma agência gigantesca, sabe? E eu consegui, com 1,72m, porque aqui no Brasil a gente mentia que eu tinha 1,74m e eu não tinha. Eu tinha 1,72m, eu consegui fazer desfiles em Milão, você entendeu? E aqui era um perrengue pra pegar uma porra de um trabalho, sabe? E aí você vai. Ah, e uma outra coisa. Em relação à maquiagem pra pele. Que aqui também era bem estranho, sabe? Você pegar meus primeiros materiais. 90%. Eu tô cinza, né, meu bem? Tô bem, tá? 90%. Que bizarro, né? É. Isso é sério. Porque os profissionais, eles não estavam preparados e a gente também não tinha demanda de produto. Não, a luz, a coisa da luz também, tem a loucura. É, era uma luz pra todo mundo. Você tem toda a razão. Era uma luz pra todo mundo. E é muito louco com essas coisas. Elas continuam acontecendo ainda hoje. Quando a gente não tá ligado, você acaba vendo um outro negro, numa luz estranha, com uma maquiagem estranha, com uma maquiagem estranha. Só que hoje a gente tem opções, né? Hoje você não pode viajar pra gringa. E eu tô falando, gente, de começo de ano 2000, sabe? Eu sou de outra geração. Então, assim, não é que a gente tá falando como é agora que você tem internet, que você faz uma compra online. Você pode ter alguém que ia fisicamente pra fora pra trazer um produto bom pra sua pele. Tô falando isso porque... Quando eu fui pra Milão, além de eu me sentir modelo de verdade, eu fui pela primeira vez numa loja da Mac. E isso não é merchan, porque a Mac nunca me deu nada. E tudo bem. Porque, graças a Deus, a gente consegue comprar. E pode comprar, né? Mas o meu primeiro cachê, eu peguei e separei uma parte. Fui numa loja da Mac. Tinha uma menina que falava espanhol lá dentro, portunhol. E ela ficou uma tarde inteira comigo, fazendo mil testes do que servia pra minha pele. Nesse dia, eu voltei pra casa chorando de emoção. Eu falei, nunca mais na minha vida ninguém vai me deixar cinza. E aí, voltei pro Brasil, como? Insuportável, né? Eu chegava com o meu kit, tá? E aí, a Lett Souza conta muito bem essa história. Eu chegava com o meu kit, eu sentava e eu esperava o maquiador abrir. O material dele. Se eu via que não tinha uma parada pra mim, eu falava, bicho, você se importa de usar o meu? Porque eu já tava por aqui, sabe, Veri? Muito foda, cara. É muito... Como que você vai trabalhar como modelo? Olha que loucura. Em que a sua autoestima, pelo menos pra você se vender, né? Tem que estar aqui. Se você já começa... Se sentindo feia. A pessoa se sentindo feia, exatamente. Eu não tinha como me sentir bonita no Brasil, gente. No começo, não tinha como. Não tinha como, sabe? Eu questionava a minha capacidade a todo momento. A todo momento, sabe? Então, foi um processo, assim. Foi um processo. Viajar me fez muito bem em vários sentidos. Porque eu não viajava também só por... Pelo trabalho de modelo, né? Porque eu tinha uma parada do intelecto que, tipo, me gritava muito, assim. Uma coisa que eu amava, assim. Eu ia pro mercado. Que saudade de fazer um mercado, hein, Veri? Inclusive. Ia pro mercado. E ficava observando como as pessoas daquele lugar se comportavam. Então, o que elas compravam... Gente, mercado é o melhor lugar, assim, pra você... Pra estudar a cultura total. E eu, como eu... Quando eu fui viajar, não falava praticamente nada. Foi assim que eu fui aprendendo, sabe? De observar as pessoas no mercado. De... Cara, eu já tô achando que essa live aqui a gente não vai conseguir... Olha, meia hora. Saudade, minha filha. Muito saudade. Ai, Paty. E, bom, vou ter que dar uma andada. Porque senão a gente não vai conseguir andar nessa... Fala pra cá. Não, e também é muita história, cara. Não tem como. Em momentos muito importantes da vida. E coisas que são muito importantes ser ditas. Porque, querendo ou não, isso aqui é um festival que inspira. Que tá falando de mulheres que realmente são inspiradoras. E tem mil e mil coisas pra agregar pra outras mulheres se sentirem mais empoderadas ainda de irem pra onde elas querem ir. Então, por isso que é tão importante. Depois disso, né? Cara, nesse processo, né? Você com esse olho aberto que você tem pra referências, como você acabou colocando aí da viagem, você tem essa coisa do ouvido aberto pra música, né? E isso foi sempre em paralelo na tua vida, né? Não tem como eu não falar do primo, né? DJ primo, eterno, amor. E que enriqueceu muito o seu processo musical. E também o teu conhecimento musical. E que antes mesmo de hoje a gente ter você como uma grande DJ, a gente tinha você como uma amiga da balada que entendia... Que servia na pista, mas que entendia pra caramba de música, assim. Então, eu queria falar um pouquinho desse processo antes de se tornar uma DJ profissional. Mas nesse seu processo de saber do seu conhecimento, tá com o cara com você, que era um dos maiores stand-tableistas que a gente já teve no Brasil. E aprendendo ali já... Ainda é, né, meu bem? Vamos dizer... Convenhamos, ainda é. Ah, tipo, pra chegar naquele nível ali... São pouquíssimos. É. Uma coisa que eu não sei se as pessoas sabem, né? A minha família, ela é muito musical. Meu pai teve equipe de som. Ele foi DJ nos anos 70. Ah, é. Então, é. Então, eu cresci, tipo... Eu já cansei de postar, tipo, dia da criança, dia do aniversário. Eu postava foto minha com vinilzinho na mão. Eu bebezinha, assim. Tipo, um aninho, vinilzinho na mão. Então, a equipe era meu pai, meus tios e o primo dele. Eu tava sempre no colo do meu pai. Tava sempre com fone de ouvido. E sempre ouvindo músicas que até hoje, pra mim, não tem um melhor, sabe? As músicas negras dos anos 70, pra mim, elas são... É um gosto pessoal, tá, gente? São insuperáveis, assim. Elas são o elixir da juventude, sabe? Se alguém me pergunta assim... Ai, Paty, o que você faz pra tá sempre com essa cara? Eu ouço música, sabe? Eu ouço música. Eu cuido da minha alma com música. Então, eu cresci com essas referências, sabe? Com vinil em casa. Com tocadisco em casa. Mas, quando a gente é muito jovem, a gente não quer, né? Ficar... E aí, eu lembro que logo que começou Fita Cassete, essas coisas... Em 1993, que foi quando eu comecei a ouvir rap na minha vida, 92, 93... Eu fiz a minha primeira mixtape, sem saber que eu tava fazendo uma mixtape. Na fita, né? Eu fui na fita, e eu gravava música, eu editava. Eu editava, eu editava, eu dava fade-in, fade-out, tudo no deckzinho lá, sabe? Eu já fazia... E como que o rap entrou na minha vida? Olha que louco. A gente viveu a época aória do rap, né? Que os anos 90 e 2000 do rap, assim, é só quem viveu. E nessa época se usava muito sample, né? E aí, as músicas ampliadas eram as músicas que eu ouvia... Dos anos 70. Criança, quando eu era adolescente, eu falava... Cara, mas esse cara tá cantando nessa base, eu não entendia muito, porque eu não conhecia ninguém do rap, pra me explicar o que era o rap. Você entendeu? Que legal. E aí, eu fui pesquisando sozinha, olha que louco. Eu falava assim, era muito louco, porque o primo depois falava muito isso. Ele falava assim, cara, você tem um ouvido que é absurdo, assim. Eu ouvia um pedaço de um sample e falava assim, ah, isso é não sei o quê, sabe? Não, mas esse cara tá cantando em cima de uma música do fulano, sabe assim? É, e tem experiências maravilhosas. E aí, foi isso que me despertou pro hip hop, pro rap. Até conhecer o primo, que aí... Com o primo, o que que veio? Veio a técnica. Da descontrolagem. Até então, eu era uma amante da música. Conhecedora, conhecedora, pesquisadora, assim. Eu sempre fui pesquisadora de música, sempre. Isso eu posso falar, sabe? Sem demagogia nenhuma, eu sou uma pesquisadora mais que qualquer coisa. E dentro do que eu gosto e do que eu acredito. Porque eu também não saio, sabe? Pesquisar, ai, todo mundo tá ouvindo não sei o quê, sabe? Eu tenho uma, sabe? Uma estética, assim, sei lá. De, enfim. E aí, com o primo, veio a paixão pela discotecagem. Porque ele fazia umas coisas tão surreais, parecerem tão fáceis. Ele tinha uma maestria. Ele tinha uma... É de outro mundo mesmo, né? O que ele fazia. É de outro mundo. Só quem viu, quem sabe... Se vocês puderem pesquisar, pesquisa lá de dia e primo. Pra gente não ficar se prolongando. Mas... E o amor que ele tinha pela música. Eu falei... Cara! A gente é apaixonado pela mesma coisa. É. Esse casal foi muito engraçado, cara. É, foi muito louco. E aí, eu pude ter contato com os toca-discos, né? Com a Tecnix. Com o vinil. Ele me ensinou a tocar no vinil de verdade. Sabe? Não tinha cerato, né? Porque o cerato facilitou muita coisa. Não tinha cerato. Tinha que carregar case. Tinha que... Muita coisa. Então, você precisa querer muito, né? E no começo, eu não tinha... Eu tinha muito nervoso, né? Porque, como eu falei, até pra virar atriz, foi um negócio que eu não acreditei. Você até hoje não acredita. Porque eu... Eu acho que eu fui uma das pessoas... Acho que eu mais te enchi o saco pra ser atriz. Cara, eu lembro de encher o saco. E você... Não, 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 não. Mas de perder a compostura. E eu virava pro primo uma das coisas que eu perguntava. Eu falava, bicho, como você faz pra ficar na frente de, sei lá, mil pessoas, três mil pessoas, cinco mil pessoas? E depois teve aquele lance também de fazer show, né? Fazer show com o Marcelo. Fazer show com o Happy Hood. Fazer show... Abrir show de gringo. E eu falava, como você faz? Como você faz pra não esquecer a música? Não te dá branco? E aí ele falava assim... E essa foi uma lição que eu aprendi. Por isso que eu não saio de casa com o set feito. Ele falava assim pra mim, o exercício é... Pra cada uma música que eu toco, eu tenho cinco opções já na minha cabeça. E é esse o exercício que eu faço até hoje. Pra cada uma música que eu toco, eu sempre tenho uma nóia da primeira música. Depois da primeira, eu tenho sempre um leque, sabe? Sempre um leque. Eu nunca gosto de... Sabe? É sempre... É, porque também você consegue fluir mais na pista, né? Entender também o que o público tá recebendo e como ele recebe. Ainda do Prima é tão maravilhoso isso, né? Como uma pessoa não tá mais nesse plano. Isso é uma coisa que eu acho muito bonita, assim. O que vale sua vida? Tipo, quem é? O Racionais que fala, tipo... É viver pouco como um rei ou viver muito como um zé, sabe? Tipo, o que você vai deixar de eco do que você fez? Porque a vida é isso, cara. Sabe? Quando me perguntam... Ah, você acredita em vida após a morte? Eu acredito. Acredito no eco que você deixa. E você não precisa ser uma pessoa popular, de conhecimento popular. O eco que você deixou perto das pessoas que conviveram com você. Das pessoas que... Sua família. Seus amigos. Você tá chorando, amiga? Tô tentando não. Pelo amor de Deus, hein? Ah, só um pouquinho de emoção. Só um pouquinho. E o primo foi essa pessoa que até hoje ecoa. Sabe? Eu fico emocionada só porque você falou uma coisa que é muito real. É o legado. É o legado. E não só o legado que ele deixou da história dele. Também o presente que ele te deu. Assim, porque você teve como herança uma das melhores coisas que você poderia ter também do primo. Sabe? Mil outras coisas. Mas o que você conseguiu trazer pra gente hoje, com o teu bom gosto. Com tudo isso que você falou, né? Da tua escola que você teve dentro de casa musical. E o teu conhecimento, né? Conhecer o primo. Então, tipo, a história vai se fazendo no se caminhar, né? E hoje a gente poder ir pra uma pista e ouvir você, assim. Pra gente que sabe disso tudo. É tão bom. Porque é um grande legado. E você tá ainda dando continuidade pra esse legado dele. Então, é muito bom ter tudo isso. Eu acho perigoso, assim. Não, agora é o seu. Agora não é mais o dele. Dele é o dele. Não, sim. Mas eu não sei se durante um tempo, assim, eu neguei muito esse lugar, sabe? Eu vou te explicar o porquê. O rap e, assim, os meninos hoje, sabe? Mas o rap, ele é um lugar muito machista. Ele é um lugar muito fechado. Ele é um lugar muito... Que durante muito tempo não se tinha um diálogo aberto sobre as coisas e tudo. E eu sofri muita resistência, assim, quando eu quis realmente tocar, sabe? Muita gente apontou o dedo e falava, você não merece o lugar que você tá, sabe? Você não é DJ de verdade. Fala, o que é DJ de verdade? Né? E muitas vezes eu ia tocar, por exemplo, e a pessoa ia lá e desligava o meu mixer. Eu nunca contei isso. Acho que é a primeira vez que eu tô falando isso. A pessoa ia lá e boicava, tipo, desprogramava todo o mixer pra ver se eu sabia mexer. Uma das coisas que eu fiz antes de sair de casa pra tocar, assim, de verdade, fazer gig o caramba, era ler manual. Eu li manual de cerato, eu li manual de mixer, eu li cabo de não sei o que lá. Porque eu não podia chegar vulnerável no rolê. Sem dúvida. Eu não podia chegar vulnerável no rolê. Porque sempre tinha alguém pra me testar. Você entendeu? Até o dia que a galera cansou, sabe? Até o dia que a galera cansou. Mas era uma coisa, assim, muito... Que até então, sabe? Pra o que era a coisa na época, eu até entendo, assim. Eu até entendo, de verdade, sabe? Eu não carrego... Tanto que eu nunca falei sobre isso. Eu tô falando porque como a gente, né? Irmã de jornada, talvez você nem saiba dessas coisas que eu passei, sabe? E diferente da música eletrônica, diferente que, querendo ou não, sempre teve a presença feminina, a DJ no rap era uma coisa muito rara, né? Muito rara. Então, como lidar com essa situação, né? Então, assim, tem duas pessoas que eu agradeço bastante, assim, Que é a Nicole Nandes, no Rio, e o Guigo, em São Paulo, sabe? Ele acabou de entrar. Ah, é? Olha aí, eu, tá vendo? Se eu tivesse o canal do Guigo, ele já ia estar vendo. Que me colocaram, independente de qualquer coisa, me colocaram pra bater. Porque hoje, hoje tem uma legião de meninas DJs, e eu acho isso o máximo. Mas não era assim. Não era assim, né? Fora os boicotes, assim, tipo, que você... Pô, eu sou uma pessoa espiritualizada, né? Eu sinto. Eu não preciso nem que me falem. Eu sinto, sabe? Então, é... E que por eu ser uma taurina teimosa e uma pessoa muito dedicada, muito. Porque se eu não tivesse condições de fazer, eu seria a primeira pessoa a falar Filha, senta lá, sabe? Senta lá, vai. Mas só eu sei da minha dedicação, só eu sei o quão sério, o quão... CDS. É, eu fico emocionada de falar de música, sabe? Porque a minha parada com música, a música me curou, sabe? De um trauma, por exemplo. Uhum. Total. Meu primo foi o maior trauma da minha vida até então e foi a música que me curou, sabe? Eu não fui pra terapia. É muito louco isso, que é um outro lugar que uma outra hora a gente conversa com calma, que é essa suposta força infinita da mulher negra. Que é forte pra caramba, não sei o que, não. A minha geração é de uma geração que... Não, terapia, terapia é coisa frescura, sabe? Terapia é... E eu teria que ter trabalhado. E hoje eu entendo que a música foi minha terapia. É. Total. Total. E é isso de uma forma muito... Enfim, é muito louco hoje, por exemplo, olhar pro Raquinha. E o bichinho, mano, o bichinho obcecado por venil já. Ele é obcecado. Tá no sangue, né, amiga? Tá no sangue, cara. Não tem como. A gente aqui em casa é muito louco, assim. E ele tá entrando numas, assim. Mas é muito... Sabe que é muito maravilhoso estar conversando com você sobre isso, Veri. Luísa, muito obrigada. Eu te amo de verdade. É... Eu... Eu... Poder falar sobre isso, assim, porque também... É um lugar de se virar página, sabe? Eu não quero ficar carregando, carregando. É isso. É uma jornada, né? As coisas vão se construindo no caminho e a gente vai chegando em outros lugares, né? Vamos tentar aproveitar esses minutos aqui pra chegar nesses outros lugares também. Porque você chegou em muitos lugares. Isso que é muito legal. Depois de você, né? Porque você tem essa coisa de ter um perfeccionismo na coisa de se aceitar e topar ir pra novo desafio. E você aceitou ir pra esse novo desafio como atriz, né? Se colocou lá no mundo que a gente sabe, né? Começou com aquela história, né? Aqueles momentos mutantes da vida. Depois... Depois a coisa foi indo, né? Hoje tá com a coisa linda, que é um trabalho lindo. Tem vários trabalhos aí com cinema, com TV. Então, um crescimento em alguns anos muito grande. E a gente, por tudo que você vem colocando aqui, fica claro o quanto que você se dedica, o quanto que você é estudiosa e o quanto que você mergulha na coisa, né? E você, nesse processo, também mergulhou muito na coisa de atuação e pôde virar uma página na sua vida e tá num outro capítulo, né? Escrevendo um outro capítulo. Coisas, elas estão muito ligadas, assim, sabe? E as pessoas, às vezes, me perguntam assim Ai, como que você virou... Gente, não virei nada, sabe? Tem uma coisa aqui no Brasil que talvez agora esteja mudando e que a gente vê muito fora é o artista, ele é completo fora, né? Então, você vai procurar dançar, você vai procurar cantar, você vai procurar discotecar, você vai procurar pintar. E eu lembro que eu tinha muito medo, por exemplo, da minha transição de modelo pra atriz. E aí, eu não deixava ninguém ficar citando em... Olha que bobagem! Citando em entrevista, por exemplo. Ai, não sei o que lá de modelo. Não, modelo já foi, sabe? Como se eu não tivesse tido as oportunidades que eu tive com o modelo Como se aquilo fosse vergonhoso Mas era porque o mercado não via com bons olhos Não, era preconceituoso pra caramba Total, total Tipo, ai, o que que essa menina, sabe? Vai fazer aqui, né? E uma outra coisa também Quando eu passei a realmente discotecar Foi um problema também Porque as pessoas... Aí virou uma coisa que... Todo mundo que não... Teve uma fase, eu não sei se você lembra Que todo mundo que não tinha muito uma profissão Falava que era DJ ou era modelo Eu falava assim Gente, eu não posso fazer uma coisa nem a outra Porque senão eu não vou me levar a sério aqui Sabe? Eu fiquei muito refém do que as pessoas pensavam e falavam Que bom que a gente evolui, né? Que bom que a gente evolui Porque hoje em dia... Sabe? Eu falo com o maior orgulho, assim Porque eu tenho muito orgulho da minha trajetória Muito mesmo Só quem tava lá pode dizer Só quem viu, sabe? Sabe? E tudo isso vai ser quem eu sou hoje Então como que eu posso ter vergonha? Como que eu posso ter vergonha? Sabe? Dos não Dos não Dos não que eu recebi Sabe? As portas fechadas As caçoadas Os mixers desligados Tudo isso faz parte do que eu sou hoje Se eu cheguei no hoje Aqui Se fortaleceu, né? Claro Me tornaram, sabe? Uma mulher mais determinada Um pouco menos preocupada com o que os outros pensam, sabe? A partir do momento que eu entendi A alta aceitação Você para de querer buscar Uma parada que tá Na aprovação do outro Você entendeu? Não me interessa O que pensam, sabe? Não me interessa Ainda mais agora Com o Raquim Sabe? Caguei, né? Ah, bicho Não me interessa Meu filho olhar E poder Ter orgulho Da mãe dele De alguma forma Cara Essa é a minha maior preocupação Hoje Sabe? Agora quem se emociona Sou eu A maior preocupação hoje É fazer as coisas Direito Para deixar um legado Sacou? Para ele O quanto que mudou a tua vida O Raquim chegar? Nossa O Raquim é a transformação O Raquim é a revolução Primeiro Que mais uma vez Eu fui Eu fui desacreditada nesse lugar, né? Eu cheguei nos trinta e tantos anos E com vários profissionais Me falando que não seria Mais possível Eu engravidar de forma natural Não sei o quê Mas nenhum deles também Isso assim Não é a classe, tá, gente? Não estou falando de uma classe Específica Estou falando de alguns profissionais Com quais eu tive contato E que não me elucidaram Para o tipo De coisas assim Ah, você tem que estudar A idade do seu óvulo Para saber Sabe? A sua idade Na carteira de identidade Não é a sua idade Fisiológica Muitas vezes Que é o que aconteceu comigo Sabe? Que é o que aconteceu comigo Então, quando eu fiquei grávida Do Raquim E assim, quem me conhece Sabe que eu sempre quis ser mãe Eu tinha certeza que eu seria mãe Tanto que eu estava num processo De estudar a possibilidade De adotar um menino Um menino negro Por volta de quatro, cinco anos Era a minha ideia até então Que, sei lá É o que não tem fila É triste falar isso, né? É a criança fila É a criança negra Menino Que ninguém quer Não sei o que Não sei o que E eu estava nesse processo Sabe? E aí Eu fico grávida De forma natural Assim Ai, desculpa E Tive a sorte De Através de uma amiga Conhecer a minha obstetra Que é Uma das pessoas mais maravilhosas Que eu já conheci na minha vida Doutora Mari Kocuza Que desmistificou Um monte de coisa Eu cheguei lá Tremendo na base Sabe? Tremendo na base Porque Uma coisa que eu queria muito Que acontecesse comigo Aconteceu E eu Pensei Bicho Meu corpo não Não está preparado Para isso Já me falaram Que não Não, sabe? Eu tive até Um Um aborto espontâneo Antes Que me fez Realmente crer que Mas Meu corpo estava sendo preparado Para ser mãe De verdade, sabe? E aí O Raquim Nossa E eu lembro que Quando eu fui Até ela Ela falou Bom Então já que você quer ser mãe Você já passou por um aborto Espontâneo Recente Vamos sentar Já que vocês querem ser pais Sentir que vocês realmente querem Vamos sentar Conversar Vamos estudar a idade do seu óvulo Vamos fazer Não sei o que Não sei o que lá Mas antes Vamos para um exame de rotina Para ver como estão as coisas E o Raquim Já Estou de cara E eu já estava grávida do Raquim Então assim Eu fui para conversar E saí ouvindo O coração do Raquim Sabe? Ai amiga Que do caramba Que lindo E foi assim Cara E a partir daí Sabe? Uma gravidez Muito tranquila Me trouxe de volta Eu já estava num processo De centralizar De olhar para dentro Eu já estava há anos Assim Eu acho que realmente Meu corpo estava se preparando Para esse momento Sabe? Porque eu acredito muito Na força ancestral Eu acredito muito No que rege E eu acredito Que as coisas Vão caminhando Para um processo Sabe? Ai gente Todos Homens choram Olha que bonitinho Não era a minha intenção Gente Mas é que eu fico realmente É uma Acho que é a parada Mais importante Que aconteceu na minha vida E olha que aconteceu Coisa na minha vida Dá para escrever um livro Gata Dá Enfim E O Raquim trouxe Com ele Essa ligação Com o meu passado Com quem veio Antes de mim Senti muito forte Isso Sinto isso Muito forte É meio que um portal Assim Sabe? De De Nossa E fora que quem é mãe sabe Como o nosso Sentido Terceiro olho Ele faz assim Sabe? Enfim A gente vai ter que deixar Para uma outra live Eu não estou querendo Entrar Tem tanta Para te contar Também Mas enfim O Raquim Transformou Transformou O Raquim Fez sentido Sabe? Quando você Sabe quando você Faz 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 Eu sou Eu sou Numa vida Muito De fazer 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 Muitas vezes Eu falo assim Eu estou cansada Eu estou cansada Eu estou cansada Sabe? É Desse processo todo Que eu te falei Desde lá Atrás Sabe? E Tudo E aí Sabe quando É Não sei te explicar Por quê Mas a presença dele Amarra Amarra Faz sentido Sabe? É E você Aprender Uma forma De amor Eu sempre Vi as mães Falando E eu sempre Falava assim Nossa Eu preciso Muito sentir Isso Sabe? Eu preciso Muito sentir Isso É Esse amor Materno Esse amor De mãe É uma parada Que não Tem explicação Eu vou chegar aí Eu ainda estou nesse caminho Amiga Estou nesse caminho Olha amiga O amor É um negócio Que você Sabe? E não é romantizando A maternidade não Porque a maternidade É o maior perrengue Vocês querem saber? É o maior perrengue Sabe? Ele está começando a andar Está começando a falar E a gente está enclausurado Sabe? Porque tipo A gente mora Num AP Super pequeno Entendeu? Que é tipo Sabe? Sempre foi assim É pé no chão Eu sempre que fiz a faxina E está tudo certo Nesse lugar Mas o que eu estou falando É que eu queria Nesse momento Por exemplo O Raquim estava fazendo A natação Porque ele é muito ativo Sabe? O Raquim A gente estava fazendo Ele já estava Num processo E quem é mãe também Sabe? Da rotina Como é importante Uma criança pequena Entrar na rotina Nem ele Ele já estava Com uma rotina E desbagunçou tudo Então assim Perrengue Sabe? Amiga Infelizmente Então o seu live Está acabando Amiga Só te falar Nada supera Nada supera O olhar De admiração Do seu filho O sorriso Quando ele te pede colo Quando ele quer ficar Só com você Sabe? Quando ele quer dormir junto É Mãozinha Pezinho Eu escaneio o Raquim Todos os dias Gente Sério assim Tipo Semana pra mim É a coisa mais Incrível do universo Sabe? Eu escaneio Eu sei Sabe? O Raquim de cabo a rabo Assim Todos os dias É muito lindo ver O Raquim Ter chego na tua vida E A mãe zona Que você se transformou Porque era óbvio Que você ia ser Então é Muito, muito, muito Bacana A gente É Muita emoção Muita história Eu sabia que uma hora Pra gente hoje Ia ser pouco Porque era muita história Que a gente tem mais dois minutos Essa live vai ficar salva aqui Mas depois vai pro YouTube Vai pro podcast Da Girls on Board Eu convido vocês A virem Aos outros dias A gente tá chegando Nas duas últimas semanas Da Girls on Board Amanhã a gente tem A Sofia Bisiliar Que tem um projeto lindo Nas favelas Chamado Treino na Laje Ela tem um trabalho lindo Ela que descobriu O Afro É o 509E Então ela tem um trabalho Muito bacana De descobrir talentos Escondidos Às vezes dentro É Então Nossa, Tuca Enfim Quero muito agradecer Amiga Ai, todo mundo Tá aí Poder contar tua história Aqui Foi muito bacana Brigadíssima E brigada Depois eu quero ler Se salvou, né Depois eu quero ver lá Vai tá lá Vai tá lá Vai tá aqui E depois vai pra lá Que bom Obrigada a todo mundo Tchau, gente Venham amanhã Beijo Tchau, tchau